Oi gente, eu vou mostrar pra vocês a situação, tava mostrando pra vocês né, na intro, meu cabelo precisando ser lavado, minhas unhas também é a situação, minha sobrancelha gente também ó, precisa fazer, tô olhando aqui que eu tô me vendo na tela né, mas olha essa situação gente, e esses dias esfriou, aí olha a situação que ficou, olha isso, eu vou pegar até um produto natural, vou mostrar pra vocês, vou passar na minha pele que é muito bom também, aí vocês já vão anotando as dicas né irmãs, espero que gostem do vídeo, fiquem aqui comigo, quem tá chegando agora seja bem vindo, então bora. Antes de tudo isso, eu vou parar pra tomar um café, porque hoje eu fiz algumas coisas, e aqui tá friozinho de tarde, eu tava esperando meu filho dormir pra gravar, então eu tô, deu um sono que eu fiquei com ele pra ele dormir, agora ele dormiu, vou tomar um café, e a gente começa a nossa espada aí. Quem já me acompanha, percebeu que o cenário aqui tá diferente, mas é porque gente, eu tô de mudança, então lá em casa não dá pra ficar, agora, até enquanto vocês vão me ver aqui na casa da minha tia. Agora sim, bora iniciar, separei todos os produtos que eu vou utilizar, primeiro eu vou passar o pré-pull, separei essa, é tipo uma escovinha massageadora, eu acho que é esse o nome dela, não tô lembrada, pra passar também na hora do shampoo, que eu vou usar esse shampoo de babosa, Eu peguei também esse esfoliante que veio na minha wallbox, gente, compensa demais, peguei meu bumbum cream, meu tônico, que eu vou passar depois, hidratantes, eu peguei de tratamento essa linha efeito soneca, peguei um sabonete também pra lavar o rosto, aí já abri meu sabonete da Natura, que é muito cheiroso, pra ficar bem caprichado esse banho prêmio, né? Aí eu já comecei aplicando o pré-pull pra proteger as pontinhas, né, do sulfato do shampoo, eu não uso em todas as lavagens, mas se o cabelo tá muito danificado, vai ajudar muito, aí se tiver muito você pode usar até ele dar uma melhorada, sabe? Comecei o meu banho aplicando o shampoo, aí olha a escovinha, gente, no início eu achei que ela era muito agressiva assim, mas era porque eu botava muita força, aí agora eu aprendi a usar ela, lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, pra fazer aquela limpeza bem completa, e depois eu vim com a máscara efeito soneca, que tem um efeito ultra hidratante ali no cabelo, aí gente, vai a dica, ó, passei condicionador pra poder fazer a depilação, tá? Finalizei meu cabelo com condicionador e apliquei esse esfoliante aí no corpo todo, aproveitei pra lavar o rosto com esse gel de limpeza, já apliquei meu desodorante e esse body splash, aí eu vou fazer a técnica aí pra vocês aprenderem, ó, body splash, Aí depois eu venho com hidratante e aplico de novo o body splash por cima, porque vai grudar ali esse cheiro, gente, vai ficar maravilhoso, vocês vão ver, ó, que eu passei ele de novo por cima E esse body splash é uma delícia, tem o cheirinho de bala de morango, aquela balinha de orgute, é esse cheiro. E apliquei meu bumbum cream, que ele também é ultra hidratante e ele tem efeito termogênico, sabe? Além de ajudar ali a reduzir estria, celulite, foliculite, nossa, me ajudou super na foliculite também, que eu tava sofrendo muito. E ele é legal também, que ele dá tipo um glow na pele, fica show. Mostrei ali pra vocês como melhorou minha foliculite, aí vocês veem o espadei da mãe, o filho acordou, eu fui dar uma olhadinha ali nele, aí já tinha conseguido tomar meu banho E fui aplicar o meu tônico poderoso, né? Que é pra crescimento capilar, ele também ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo. Tem biotina Bio-X e extrato de cenoura, ele preenche falhas também. Agora vamos de protetor térmico, que também é super cheiroso. Esse que eu tô usando é o Receitinha Poderosa. Aproveitei a claridade pra fazer minha sobrancelha também. Tava pedindo ajuda ali já. Viram aquele entardecer, gente? Que lindo! Depois da sobrancelha eu fui pras unhas, que precisava tirar, né? Eu tiro com acetona. Depois vocês me deem dicas aí como que vocês fazem. Irmãs, acabei de lixar minhas unhas, agora eu vou fazer uma pausa, porque é um espadei de mãe, né? Então a mãe, quem é mãe vai me entender. A gente tem que fazer umas pausas, igual quando eu tava terminando meu banho, meu filho acordou. Aí eu fui, dei banho nele. Aí agora ele quer comer o lanchinho, aí eu vou descer, fazer um lanchinho pra ele e depois eu volto. Antes de ir, eu vou passar essa serinha pra cutículas, que é muito boa. Como eu já vou descer, né? Já lixei a unha. Aí eu passo e depois eu passo de novo antes de fazer. É ótimo, eu tenho passado sempre ela. Ela dá uma boa hidratada nas cutículas. É bom passar sempre que lembra, né? Mas como eu deixo guardado, ela acaba esquecendo. E eu não tiro cutícula, gente. Não tiro, porque minha unha da mão é muito sensível. E toda vez que alguém tenta tirar, me machuca, é muito difícil, sabe? Aí eu tiro só quando tá soltando aquelas pelinhas mesmo. Só isso. Por exemplo, aqui, ó. Aqui depois eu vou tirar um pouquinho, porque realmente tá soltando a pelinha. Mas agora eu vou lá. Vou descer lá e vou deixar carregar um pouquinho o meu telefone pra gravar mais pra vocês. Pra quem não conhece, esse é o Zay, o meu filho. E ele tava ali, ó, encarando um bolo de chocolate. E aproveitei, gente, enquanto ele tava ali lanchando, fui pegar essa babosa que minha tia tem. E tirar ali, né, esse... Essa... Esqueci o nome, essa polpinha da babosa, sabe? E eu peguei pra passar na minha pele do rosto. Acabou que eu perdi essa parte do vídeo, mas vocês vão ver a continuação aí depois. Eu tirei. Depois de lavar o rosto, eu apliquei esse sérum com vitamina C e vim esfoliar meus lábios, gente. Que como tá um climinho, assim, meio seco, a minha boca ressecou um pouco. Aí eu passei esse foliante que ajuda a hidratar ele também, tirar aquelas pelinhas que ficam soltando. E fui finalizar o meu cabelo com esse reparador de babosa, que é maravilhoso, gente. Tem um potencial muito bom de nutrição. Além de ser multifuncional também. Dei até umas diquinhas com ele lá no meu Instagram, se você quiser me seguir. É arroba diecat underline. Eu não tô aqui, eu tô direto por lá, tá bom? Mas a dica, gente, é passar o reparador de duas a três vezes no dia. Faz, depois você me conta pra você ver. E também é uma dica pra você se manter bem cheirosa. Depois disso, gente, eu voltei ali pras unhas e consegui pintar elas. Só não consegui gravar que o meu celular descarregou, mas esse é o resultado. O que vocês acham desse esmalte? Foi isso, um beijo e até o próximo.